Bom dia, está muito fraquinho, foi só um ensaio, bom dia, olha para essa pessoa que está do lado aí, já pergunta assim, já está com fogo? Já está inflamado? O que que ela respondeu? Sim? Quem quer mais, vem e levanta a mão. Amém. Deus seja louvado, que bom que você vê isso, vamos sentando, vamos procurando um lugarzinho já aí, os que estão caçando o lugar, é um prazer muito grande poder partilhar com você nessa manhã, dentro desse cenáculo, e o que que seria o cenáculo? Cenáculo não é somente aquele evento que acontecia nos anos 90, nos anos 80, anos 90, que temos aqui um dos pioneiros do cenáculo, que é o padre Alberto Gambarini, eu ainda não era da igreja, não participava da igreja naquela época, mas depois eu vendo as imagens, vendo pela TV Canção Nova, várias imagens, reportagem, vendo na internet, o quanto era lindo, mais de 150 mil pessoas reunidas no Morumbi, e aqueles grandes cenáculos, não tinha nem, a TV Canção Nova estava começando ainda, quem que é daquela época que está aqui, levanta a mão, quem que foi lá? Vamos aplaudir esses pioneiros, vamos? irmãos, que perseverou, que está aqui hoje, mas que precisa de um reavivamento, é ou não é? Todos nós? Amém. E providencialmente, o padre Alberto começou a falar hoje, e eu quero que você pegue a Bíblia, lembrando que quem trouxe a Bíblia, levanta a mão aí, levanta a Bíblia, né, pra gente ver isso, o povo de casa vê que o nosso povo católico é um povo que lê a Bíblia, não é? Então nós vamos entrar um pouco mais, mergulhar, principalmente na palavra de Deus, atos dos apóstolos, capítulo 1, versículo 5, atos dos apóstolos, capítulo 1, versículo 5, quem ainda não encontrou, ajude aí, quem está procurando, como dizia nosso saudoso padre Léo, né, está entre Gênesis e Apocalipse, está aí, atos dos apóstolos, achou? Quase no final da Bíblia, eu vou ler da tradução da CNBB, que está na página 1427, o que que diz aí no versículo 5? Sereis batizados com o Espírito Santo, na Bíblia refere-se ao sacramento? Não. Esse batismo, não é quando Jesus fala que dentro de poucos dias, aqueles apóstolos serão batizados no Espírito Santo, serão batizados com o Espírito Santo, ali ele não está falando do sacramento do batismo, no qual você já foi batizado, no qual você já recebeu lá, quando o padre derramou a água sobre a sua cabeça, você recebeu em plenitude o Espírito Santo, dentro de você e bate no seu peito assim, dentro de mim, bate aí na caixola, eu sou meio surdo, eu quero ouvir esse pulmão bater aí, bate aí para a gente ouvir, tipo que nem cavalo por cima se cavogando na ponte, vai, dentro de mim, está em plenitude este Espírito Santo, dentro de mim, fala para a pessoa, dentro de você, está esse Espírito Santo, você já recebeu o Espírito Santo. Mas só que como estávamos rezando, o padre trouxe uma imagem, alguém trouxe uma palavra, aonde como se estivesse com cinzas. Sabe aquele churrasco gostoso que você faz de domingo, aonde você incendeia aqueles carvões e eles ficam inflamados, mas quando está no fimzinho do churrasco, a carne está até seca lá, a cinza caiu sobre aquele carvão incendiado que só está cinza. Muitos de nós estamos como essas cinzas, em que precisa que este Espírito Santo Santo, que está em mim e que está em você, que está embaixo da cinza, seja soprado. E aí é onde Jesus falou, porque eles já tinham recebido o batismo de João pela remissão dos pecados. Eles já tinham recebido lá no Jordão, como Jesus também foi batizado por João, não para remissão dos pecados, mas para que se cumprisse uma profecia. E ele precisou se submeter ali. E o que aconteceu quando Jesus foi batizado? Amado. Veio o Espírito em forma de pomba e pousou sobre ele. E ali houve uma voz que disse, que é a voz de Deus, eis o meu filho muito amado. Logo para frente, Jesus fala, João batizou em águas, mas vós recebereis o poder do Espírito Santo. Continua comigo aí na passagem, lá no versículo 8. Desce mais um pouco os seus olhos para o versículo 8 e leia. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para ser minhas testemunhas em Jerusalém, por todas de Déia e Samaria, até os confins da terra. Vamos ler? Mas recebereis o... Não, faltou uma palavra aí. Nossa Bíblia não está aí não? Mas recebereis o... Gente, tem uma palavrinha aí, não tem não? Antes? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós para ser minhas testemunhas. Para ser testemunhas? Para ser testemunha de Jesus, o que que precisa? Para ser testemunha de Jesus, o que que nós precisamos? Mas tem um elemento fundamental aí, o poder do Espírito Santo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós para ser minhas testemunhas. O que Jesus está nos falando, que quando Ele falou um pouco dos versículos atrás, que nós receberemos, que seremos batizados no Espírito Santo, essa palavrinha no ou com o Espírito Santo, é este poder que o Senhor nos promete, que nós receberemos para ser testemunhas dEle, onde quer que estejamos. É essa força do Espírito Santo que Ele nos quer. Quando Jesus fala, sereis batizados no Espírito Santo, sereis batizados com o Espírito Santo, quer dizer o quê? Que nós seremos mergulhados, seremos encharcados. Hoje, muitos jovens usam um termo, seremos travados no Espírito Santo, seremos embriagados do Espírito Santo, e seremos cheios do Espírito, transbordante do Espírito Santo, com esta força, com este poder do Espírito. É como que se você pegasse um lenço e você mergulhasse ele no azeite, todo aquele lenço no azeite, quando você tirasse aquele lenço, ele estaria completamente encharcado. E aonde que aquele azeite relasse, onde aquele lenço relasse, ia deixar, e vai deixar um pouco de azeite. O que o Senhor nos fala na Sua Palavra é isso, que nós iremos receber este poder do Espírito Santo, e esse poder do Espírito Santo, essa força do Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo, vai acontecer aqui neste cenáculo. Amém? Você crê? Você crê nisso? Fala para essa pessoa, pergunte para ela, você crê nisso? Você crê que você vai sair daqui inflamado, cheio do poder do Espírito Santo, encharcado? Amém? Você acredita nisso? Então você aplaude esse seu irmão que está aí, porque ele também acredita. Gente, continua a passagem aí, vai lá para o capítulo 2 agora, de Atos dos Apóstolos. Olha, o padre falou coisa muito séria, nós precisamos pegar isso aqui e devorar a Palavra de Deus. nós precisamos trazer isso aqui em nossas mãos, rabiscar ela, eu não tenho nada contra quem tem Bíblia no celular, mas quando você pega essa palavra aqui na sua mão, você rabisca ela, você medita, você folheia de um lado, folheia do outro, deixa a anotação aqui, o efeito que isso faz na nossa vida, isso é a ação do poder do Espírito, isso é a ação de ser encharcado no Espírito Santo, isso é ser uma pessoa que realmente quer viver uma experiência de cenáculo, que quer viver uma experiência nova, que quer ter uma vida nova. Gente, se nós não tivermos essa palavra em nossa vida, se nós não tivermos essa força, lermos, meditarmos, comer essa palavra de frente e verso de um lado para o outro, a nossa vida sempre vai ser cheia de mimimi. Ah, mas eu não estou curado. Ah, meu dedão no pé, como o padre disse, está doendo. Isso aqui. Nós poderemos ter todos os tipos de problemas e enfermidades, mas com isso aqui, com essa experiência, com a leitura da palavra de Deus, isso tudo vai ter muito mais sentido para você viver, do que somente mimimi. Ato dos Apóstolos, capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? Cenáculo. Aonde você está? Quem está do teu lado? Um discípulo. Uma discípula. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontrava. Então, apareceu línguas como os de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia. Lembra de Pedro? Quem era Pedro? Simão. Um homem bruto. Um homem que era um grande pescador. Chucro. Um homem que teve muito medo de quando estava na tempestade que Jesus apareceu e ele achou que era um fantasma. E que quando começou a andar pela água, quando Jesus chamou, ele duvidou, ele teve medo e começou a afundar. E Jesus deu a mão a ele e levantou. Este homem Simão, que era um teimoso. Que quando Jesus disse, eu vou lavar seus pés, ele falou, não, não lava só meus pés, não. Lava a cabeça, lava o corpo todo. Que quando Jesus estava se transfigurando no monte, quem que estava presente? Simão. Quando Jesus curou a filha de Jairo, quem que viu ele dizer para aquela menina talitar com? Simão. Quando Jesus curou a sogra dele, quem que estava presente para abraçar a sogra? Simão. Para acolher a sogra da cura? Simão Pedro. E naquela noite tão agoniante, quem negou Jesus três vezes? Simão. Quem? Esse Pedro. Esse Pedro, que era medroso, que negou Jesus. Esse mesmo Pedro, que Jesus disse sobre ele, sobre ti edificarei a minha igreja. Tudo que ligares no céu, será ligado na terra. E tudo que desligares da terra, será desligado do céu. Esse mesmo Pedro, que Jesus instituiu nele a Santa Igreja. Esse mesmo Pedro, que hoje nós temos nosso representante, Papa Francisco, e seus representantes em suas paróquias. Esse mesmo Pedro, cheio de medo, o que diz lá no versículo 11, 14, Atos 2, 14. Pedro, de pé, junto com os onze apóstolos, levantou a voz, e falou à multidão, Homens da Judéia, e todos vós, que residís em Jerusalém, seja do vosso conhecimento, que vou dizer, escutai-me com toda atenção. Eu digo para vocês aqui agora. Escutai-me com toda atenção. Versículo 15. Esses aqui, quem são esses? Aqueles lá, que estavam lá no cenáculo. Esses que estão aí do seu lado. Esses aqui, não estão embriagados, como pode responder e pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo, está acontecendo hoje, está acontecendo agora, o que foi anunciado, quase há 300 e 420 anos, antes de Cristo, pelo profeta Joel. Nos últimos dias, olha que interessante, foi anunciado pelo profeta Joel, e ele falou o que estava acontecendo lá, aquela hora, o que o profeta Joel, há quase 500 anos atrás, dele falar aquilo, tinha anunciado. O que que era? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito, sobre toda a carne, e os vossos filhos, e vossas filhas, profetizarão. Os vossos jovens, terão visões, e os vossos anciãos, terão sonhos, mesmo sobre, os meus escravos, escravos, e escravas, mesmo sobre o meu servo, a minha serva, o meu coordenador de grupo, mesmo sobre o ministro da música, mesmo sobre o ministro da eucaristia, mesmo sobre o sacerdote, sobre o missionário, sobre o pai, mesmo sobre todos os meus servos e servas, naquele dia, eu derramarei o meu espírito, e naqueles dias, profetizarão. Gente, o que aconteceu naquele instante, na sala do cenáculo, o que aconteceu naqueles dias de Pentecostes, o que vai acontecer hoje aqui, este final de semana, neste cenáculo, é essa palavra. Ele derramou sobre nós, o teu Espírito Santo, o que vai acontecer, e o que tem acontecido, nesses últimos dias, é o derramamento do Espírito Santo, de forma tão profunda, de forma tão profunda, tão profunda, que eu tenho certeza, que você que está aqui hoje, com o seu coração, talvez angustiado, talvez você venha aqui desanimado, já cansado, talvez você venha, querendo atualizar, a experiência dos cenáculos no Morumbi, talvez você venha aqui para cá, querendo experimentar algo novo, e o que vai acontecer com você, neste final de semana, meu irmão, eu tenho certeza, é o derramamento do Espírito Santo, sobre a sua vida, e aonde há frieza, será aquecido pelo poder do Espírito Santo, aonde há medo, e será encorajado, porque Pedro, era completamente, estava completamente com medo, de acontecer com ele, o que aconteceu com Jesus, e ele completamente cheio do Espírito Santo, embriagado do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo, ele proclamou, ele disse a profecia, que estava se cumprindo, meus irmãos, esse mesmo Espírito Santo, que está atingindo você aqui agora, você acredita, que eles podem atingir, até quem não veio para cá? Você acredita, que com você aqui, ele pode atingir, até aquelas pessoas, que não estavam na lista da caravana, que você veio? Aqui na Canção Nova, nós costumamos dar os nomes, dos eventos de acampamentos, não é? Acampamento de oração, acampamentos curados para amar, por quê? Porque, você, quando você deu o seu nome, lá naquela lista, e talvez, teve pessoas, que deram o nome para você, olha, você está indo para a Canção Nova, reze por mim lá, quem que está vindo para cá, com recomendações de oração? Olha, todo mundo, então, você está aí, na sua lista, tem na sua lista, nome de pessoas, que estão aqui? Tem? Quem está com o nome de pessoas, na lista aí, levanta a mão, e que essa pessoa, não está aqui, ou que talvez, não esteja acompanhando, eu quero dizer para ela, pode baixar a mão, que com você aqui, com você aqui, e se você quiser, essas pessoas, também serão batizadas, no Espírito Santo, você crê nisso? Você crê nisso? Crê! Então, pega comigo a palavra, lá em números agora, a gente vai voltar, para artes apóstolos, segura aí, números, capítulo 11, números, capítulo 11, versículo 24, Amém? Olha o que aconteceu, Moisés, saiu da tenda, Moisés saiu da tenda do encontro, para comunicar ao povo, as palavras do Senhor, reuniu os setenta homens, dentre eles anciãos, anciãos do povo, e colocou-os ao redor da tenda, versículo 25, presta bem atenção, o Senhor desceu na nuvem, e falou a Moisés, retirou um pouco do Espírito, que Moisés possuía, e o pôs sobre setenta anciãos, assim que pousou sobre eles, o Espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram, dois homens, aquela pessoa que te pediu oração, dois homens, porém, tinham ficado lá no acampamento, lá na sua casa, um chamava-se, Eudade, e o outro, Medade, o Espírito pousou, igualmente, sobre os dois, que estavam na lista, mas não tinha ido à tenda, e eles se puseram a profetizar, no acampamento, amém? Diga glória a Deus, aleluia, o que aconteceu, com esses dois homens, que não puderam ir, não foram para o acampamento, porque os nomes deles, estavam na lista, porque o nome daqueles, que você ama, porque o nome daqueles, que você trouxe, que talvez nem veio para cá, receberam o Espírito Santo, porque Deus, da mesma forma que Deus, como a gente costuma dizer, Deus é onisciente, onipresente, o Espírito Santo, já havia prometido, Deus já havia prometido, o Espírito Santo, que repartiu sobre eles, mas também atingiu, aqueles que estavam lá, no acampamento, o Espírito Santo, que hoje você vai receber aqui, e é preciso que você, abra o seu coração, é preciso que você, viva essa experiência, é preciso que você, deixe sem embriagar, deixe ser, ser completamente tomado, mergulhado, como nós costumamos dizer, travado no Espírito Santo, se você permitir, que isso aconteça, até os seus lá, serão atingidos, pelo Espírito Santo, porque ele já está, na lista de Deus, porque a promessa, é para mim, a promessa, é para você, a promessa, é para eles também, essa promessa, do derramamento, do Espírito Santo, é para todos nós, mas precisa você, abrir-se, abrir-se essa ação, até dizer uma redundância, que vem para fora, sai para fora, Espírito Santo, sai para fora, de dentro de mim, vem Espírito Santo, toma posse de mim, em 1999, eu estava começando, a minha caminhada, na igreja, e eu, fui fazer um encontro, de, um retiro, de uma semana, numa comunidade, em São José dos Campos, era um retiro, de pregadores, eu tinha muito medo, de pegar no microfone, e tremia, que nem vara verde, a primeira vez, que eu fui pegar no microfone, eu sou de resende aqui, um abraço, para todos os meus irmãos, conterrâneos, estado do Rio, e eu fui levar, eu trabalho, servia na intercessão, por medo de me expor, e estava rezando, pelas pessoas, e fui levar a palavra, para o pregador lá, para o animador, ele falou, lê a palavra de Deus, eu peguei a palavra de Deus, para ler, e eu li assim, e todos ficaram cheios, e tremia, que nem vara verde, e tremia, e tremia, e tremia, eu já estou vermelho aqui, imaginei eu naquele dia, fiquei mais vermelho ainda, e eu fui fazer esse retiro, nessa comunidade, e quando eu estava lá, o pregador, o Juninho, da comunidade de Id, ele falava, você está preparado, para receber o poder de Deus? E todo mundo, sim, está preparado, para receber o poder de Deus? Quem conhece aqui, o Juninho da comunidade de Id? Levanta a mão, um grande homem de Deus, um profeta, quem está preparado? E todo mundo, eu, e foi uma semana, todo mundo ali, sendo batizado no Espírito, todo mundo repousando no Espírito, as pessoas repousavam, caíam de joelhos chorando, e eu sem sentir nada, que eu falava, o que? Esse povo está doido, esse negócio de poder do Espírito, não existe não, isso aí, o cara está bitolando, os caras são bitolados, são fanáticos, não, ali esse pessoal está virando, meio que protestante, e eu duro, fechado, eles pregavam, rezavam, e eu lá assim, só analisando, como muitos estão aqui, só me analisando, só rindo do padre aqui, o padre animado, quero chegar com 62 anos desse jeito, viu padre? se Deus quiser, se Deus quiser, e, só eu lá, só analisando aquela situação toda, e de repente, no último dia, eu pensei assim, eu fiquei uma semana aqui, e não senti nada desse poder do Espírito, não é possível, vou para a rodoviária, comprar minha passagem, que eu vou embora, quando cheguei na rodoviária, tinha acabado as passagens, falei, vou ter que ficar, fiquei para o outro dia, quando chegou no domingo de manhã, começaram a rezar, eu pensei assim, sabe de uma coisa, eu estava resistente, eu estava duro, eu não queria saber daquela oração carismática, do jeito que eles estavam rezando, aquele poder do Espírito, as pessoas repousando, e as pessoas animadas de oração, e rezavam, andavam de um lado, andavam completamente avivados no Espírito Santo, inflamados, eu acho que foi o único que não caí, teve uma noite de repouso no Espírito lá, que eu fui o único que acho que não caí, todo mundo repousou no Espírito, eu era o único, de tão cabeçudo que eu era, tão fechado a ação do Espírito Santo, aí eu falei, não, já que uma coisa, tem que acreditar, se não podes com ele, se não podes contra ele, o que faz? Se junta a ele, falei assim, o Espírito Santo me venceu, me convenceu, então vou me juntar, aí eu comecei a rezar sem vontade, e rindo de mim, e rindo, porque não é possível, estou fazendo esforçado, mas eu vou, e fiquei, e fiquei rezando, e fiquei pedindo, Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e comecei a entrar na oração, entrar dentro daquele cenáculo, entrar naquele momento de oração, eu comecei a entrar naquela unção, entrar naquele poder, eu comecei a experimentar, e eu experimentei, o meu maior, o segundo maior encontro pessoal, que eu tive com Jesus, por meio do Espírito Santo, meu irmão, a minha irmã, naquele dia, eu caí de joelho, que eu não tinha força para levantar, eu criei uma poça de água, assim, de lágrimas, de tanto que saiu de mim, pela manifestação do Espírito Santo em mim, e meu irmão, eu digo para você, desde aquela experiência poderosa, com o Espírito Santo, a minha vida nunca mais foi a mesma, a minha vida de oração, nunca mais foi a mesma, o gosto pela palavra de Deus, nunca mais foi o mesmo, porque mudou completamente, aquilo que era cheio de raciocínio, de razão, de conceitos, completamente fechado ao Espírito Santo, ele caiu por terra, junto com as minhas lágrimas, amém? Por quê? Porque eu permiti, eu permiti o Espírito Santo, vir sobre mim, e logo, isso foi em janeiro, quando foi em fevereiro, eu fui pregar, no acampamento de, olha, prega, eu experimentei aquele poder, eu tremia que nem varavete, para falar no microfone, tive essa experiência poderosa com o Espírito Santo em janeiro, e no carnaval, de 1999, no Ruá, em Resende, no retiro de carnaval, eu preguei, meu irmão, mas eu preguei tão incendiado, que eu parecia que eu tinha uma experiência de 10 anos de pegar no microfone para rezar, e para pregar, porque o Espírito Santo agiu, da mesma forma que agiu com Pedro, em Pentecostes, Pedro, da mesma forma que agiu com Paulo, Ele agiu em mim, e Ele age em nós, esse derramamento do Espírito Santo, que nem diz lá, pega em Atos 2, volta lá para Atos 2, versículo 17, Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões terão sonhos, mesmo sobre os meus servos, mesmo sobre as minhas servas, os meus escravos, os meus eleitos, derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão, meus irmãos, nós estamos precisando, a igreja precisa de profetas, homens e mulheres de Deus profeta, e Deus tem suscitado nesses últimos tempos, homens e mulheres de Deus profetas, que falam de Deus com ousadia, que levam a palavra de Deus, que levam o testemunho, porque receberam esse poder do Espírito Santo, que são testemunhos em tantos lugares, em tantos rincões do nosso Brasil, em tantas dioceses, em tantos lugares, talvez você esteja aqui, seja um desse profeta, mas que esteja cheio de cinza, e se Deus te trouxe aqui, e se Deus te trouxe para cá, para este cenáculo, talvez você caiu de paraquedas aqui, talvez veio forçado, porque a esposa, talvez tenha feito alguma chantagem, ou então talvez você reuniu o seu grupo de oração, o seu ministério e veio para cá, meu irmão, quero dizer para você, que Deus tem um propósito para você, fazer de você um profeta, uma profeta, para anunciar, para levar a palavra de Deus, para levar esse derramamento do Espírito Santo, lá na sua paróquia, no seu grupo de oração, e você sabe porquê, infelizmente, muitos dos nossos grupos de oração, têm esfriado, porque está faltando a sua atitude profética, está faltando a sua atitude, de pedir esse batismo no Espírito Santo, de viver esse batismo no Espírito Santo, meus irmãos, nós precisamos, e a palavra de Deus fala, eu atualizo ela hoje aqui, nos últimos dias, esses últimos dias que estamos vivendo, você percebe que nós estamos nos fins do tempo? Você percebe isso? Você percebe que Jesus está prestes a voltar? E não é brincadeira, olha para a sociedade, olha para a natureza, olha para as coisas que têm acontecido, olha para a nossa política brasileira, olha para o nosso país, olha para o mundo, olha para a destruição que estão, olha para essas festas, olha para os meios de comunicação, pela internet, olha, meus irmãos, nos últimos dias, e o que tem acontecido é isso, derramareis o meu Espírito Santo, sobre os meus servos, e as minhas servas, você está aqui, você que é servo, você que é serva, você que é filho de Deus, que está aqui, você veio para cá, para Deus derramar sobre você o Espírito Santo, e você ir lá para a sua casa, lá para a sua família incendiar, as pessoas vão chegar perto de você, e vai sentir aquele clamor, aquele fervor, é como estou chegando aqui perto do pio aqui, e vou sentir nele, ele vai sentir em mim, essa força, esse calor, e você vai dizer para ele, pode acostumar, que daqui para frente é assim, daqui para frente, vai ser só calor, vai ser só fogo, porque você veio para um cenáculo, você entrou nessa sala, canção nova, chamada cenáculo, nesse final de semana, para sair daqui cheio do Espírito Santo, para sair daqui repleto do Espírito Santo, para ir profetizar, para ir falar do amor de Deus, para ir falar da salvação, para ir levar as pessoas, a experiência do Espírito Santo, o padre falava aqui, que ele experimentou, através da imposição das mãos, o batismo no Espírito Santo, e que a vida dele mudou, foi transformada, assim aconteceu comigo, assim aconteceu com Paulo, assim aconteceu com Cornélio, continua na palavra de Deus em Atos, lá no capítulo 8, vira umas páginas aí, Atos 8, 14, amém? Vamos ser ágios gente, na palavra de Deus, Atos 8, lá no versículo 17, esse mesmo Pedro, que foi ali pregar, com o coração dele, que foi inflamado do Espírito Santo, lá no versículo 17, do capítulo 8, Pedro e João, impuseram-lhe as mãos, e eles receberam o Espírito Santo, aonde foi isso? Lá na Samaria, lá no versículo 14, os apóstolos, que estavam em Jerusalém, souberam que a Samaria, acolheram a palavra de Deus, enviaram para lá, Pedro e João, chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera, sobre nenhum deles, só tinha recebido o batismo, no nome do Senhor Jesus, o mesmo batismo de João, Pedro e João, versículo 17, Impuseram-lhe as mãos, e eles receberam o Espírito Santo, versículo 25, eles deram então, solene testemunhos, e profecia da palavra do Senhor, e profetizaram a palavra do Senhor, meus irmãos, quando nós permitimos, que o Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, quando nós pedimos esse, mergulha-me Espírito Santo, batiza-me Espírito Santo, quando nós vivemos a palavra, sereis batizado no Espírito Santo, sereis batizado com o Espírito Santo, o que causa em nós é transformações, o que nós recebemos, é o poder para testemunhar, aqueles homens da Samaria, receberam o poder do Espírito Santo de Deus, para testemunhar, e deram solenes testemunhos, e profetizaram, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você, meu irmão, a neste final de semana, a não sair daqui, se não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, a não deixar a canção nova, se não for batizado no Espírito Santo de Deus, porque nós, nós da comunidade, nós como canção nova, o nosso carisma, a nossa missão, é levar as pessoas, a uma experiência com Jesus, por meio do batismo no Espírito Santo, se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos pecando contra o nosso carisma, se você veio para este cenáculo, chamado canção nova, se você assiste a canção nova, se você acompanha a canção nova, você está promovendo, que a canção nova, leve as pessoas, a ter o encontro com Jesus, leve as pessoas, a viver o derramamento do Espírito Santo, a viver o batismo do Espírito Santo, aqueles homens na Samaria, só ouviram falar de Jesus, mas a partir do momento, que impuseram as mãos sobre eles, eles passaram a dar testemunhos, solenes, porque ficaram repletos, plenos do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo, continua comigo aí, na outra página, capítulo 9, olha o que aconteceu com o outro homem, quem era Saulo? Quem era Saulo? Não, ele virou Paulo, quem era Saulo? Era um perseguidor da igreja, era um carrasco da igreja, de Jesus, ele viu Estevão morrer na frente dele, ele caçava os cristãos, ele perseguia a igreja, talvez você seja um Saulo que está aqui hoje, eu quero dizer para você, meu irmão, que é Saulo, que persegue aqueles que amam a igreja, que persegue aqueles que vão à missa, que perseguem aqueles que rezam, que criticam quem reza, que não quer nem saber de que rezar, que quer ver os cristãos mortos, talvez você seja um deste Saulo, mas a promessa para você, como foi para ele, olha o que aconteceu com o Saulo, versículo 16, não, versículo 17, em diante, capítulo 9, atos apóstolos, versículo 17, Então, Ananias saiu, entrou em casa, e impôs-lhes, impôs-lhe a mão, dizendo, Saulo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu, quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui, para que tu, recobrastes a vista, e fiqueis, o quê? e fiqueis, peraí, só a primeira palavra, e fiqueis, e fiqueis, e fiqueis, e fiqueis, do Espírito Santo de Deus, e fiqueis cheio do quê? Versículo 20, continua aí, e logo, o que aconteceu com Paulo? Logo, vai lendo aí, e logo, começou a pregar, nas sinagogas, o que que ele começou a pregar? Está vendo? Para um homem, que era um grande perseguidor, da igreja, que nem tinha fé, teve jeito, ele ficou, cheio do Espírito Santo, e logo começou a pregar, e logo começou a falar, que Jesus, que pelo nome de Jesus, Filho de Deus, é a salvação, continua a palavra aí, lá no capítulo 10, vira a página, capítulo 10, versículo 34, qualquer coisa, vira outra página, o que que aconteceu na casa de Cornélio, então Pedro tomou a palavra de fato e diz, estou compreendendo que Deus não fez discriminação entre as pessoas, pelo contrário, ele aceita quem o toma em prática a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence, Deus enviou sua palavra aos israelitas, e lhe anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, e começaram pela Galiléia, depois no batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré, foi ungido por Deus com o Espírito, e com o poder, por toda a parte ele andou fazendo o bem e curando a todos, que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele, e somos testemunhas, lá no versículo 44, Pedro estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra de Deus, versículo 46, pois eles ouviram falar em línguas estranhas e louvavam a Deus, vai lá para o capítulo 19, Ato dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, Ato dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfese, aí encontrou alguns discípulos e perguntou a eles, Vós recebereis o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam, Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, Que batismo então recebestes? O batismo de João? Eu vou parar aqui para te perguntar, Você recebeu o batismo? Você foi batizado? Lá na sua paróquia? Lá naquela paróquia onde você morou? Eu fui batizado na paróquia Nossa Senhora dos Remédios em Paraty. Você foi batizado lá, não foi? E aí eu pergunto, João, você foi batizado? Estava no batismo de conversão, Dizendo ao povo que acreditava naquele que viria depois dele, que é Jesus. E agora eu te pergunto, Você quer ser batizado no Espírito Santo? Paulo impôs-lhe as mãos, O Espírito desceu sobre eles, E começaram a falar em línguas, E a profetizar. Sabe qual é o maior efeito do batismo no Espírito Santo na nossa vida? O primeiro, é simples, É o dom de línguas. Ah, mas que negócio é esse de dom de línguas? Isso eu não acredito, Esse negócio de ficar xiri alabar e cantarabará, Uma profecia como o Evandro, Foi inspirado por Deus pela profecia que ele trouxe? Na oração? É o pequeno, É a pequena manifestação do Espírito Santo de Deus. É essa força. Volta lá em Atos 2. Volta em Atos 2. Isso aí é o que aconteceu lá no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, E começaram a falar em outras línguas, Conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Esse é o pequeno dom. O padre falou ontem na missa do maior dom, Que é o dom do amor. Esse dom carismático do orar em línguas, É a porta. É a brecha. É o momento. Sabe aquele vulcão, Quando começa a entrar, a irrupção, Ele começa dentro dele ali, A ser inflamado. Essa oração em língua é como aquela cinza, Que está por cima ali, Ou então que aquela labareda está começando a acender, E que de repente, Começa a acontecer naquele vulcão, Uma efusão. Lembra que você estudou na química lá? A evolução, A efusão. Começou a acontecer naquele vulcão, A efusão. Aquela lava começou a mexer, 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 E de repente, Tão era o aquecimento dentro daquela lava, O que aconteceu? Puf! Explodiu. E incendiou tudo aquilo por onde a lava corria, Pegava fogo. O que acontece conosco no batismo do Espírito Santo? Na efusão do Espírito Santo é isso. Essa lava, Bate aí no peito, Vamos ouvir o cavalo por cima da ponte aí, Essa lava que está aí dentro de você, Nesse fim de semana vai explodir. Amém? Vai fazer de você um profeta, amém? Vai fazer de você uma profeta, amém? Você crê nisso? Você quer isso? Então fala para essa pessoa bonita do teu lado aí, Eu serei um profeta. Vou mudar o verbo, Eu sou um profeta. Eu sou um profeta. Eu sou um incendiário do Espírito. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. E se prepare. Olha a sua mão, Mostra a sua mão para a pessoa. Está vendo essa mão aqui? Eu vou te dar uma mãozada. Eu vou te dar uma mãozada. Daqui a pouco, Olha o tamanho da minha lapa. Eu vou te dar uma mãozada. Sabe o que aconteceu em 1962? Aconteceu a primeira mãozada na gente. Em 1962, Um santo homem chamado João XXIII, Ele fez uma carta, Convocando os bispos, Para um concílio. Antes disso, Se não houvesse essa atitude desse grande homem, João XXIII, Eu não estaria aqui pregando para você. Se não tivesse acontecido o concílio, Nós não teríamos em nossas mãos o quê? A palavra de Deus, A Bíblia. Se não tivesse o concílio, Eu leigo, Não estaria aqui falando com você. Mas esse homem, Ele disse o seguinte na carta dos bispos, Em uma das últimas frases, De convocação aos bispos, Ele disse o seguinte, Renova, Em nossa época, Os prodígios, Os prodígios, De um novo Pentecostes. Renova, Ele convocando os bispos para o concílio, Ele falou, Renova-se, Na nossa época, Os prodígios, Ou seja, Está renovando, O que aconteceu em Pentecostes, Está se renovando, Em nossa época. Pensa, Ele escrevendo isso para os bispos, Mandando para os bispos, Convocando, Vem aqui, Para Roma, Que nós vamos fazer um concílio. E em 1962, Ele começou esse concílio. Sabe quanto tempo que demorou Para acabar essa reunião? Sabe quanto tempo? Três anos. O concílio começou com o Papa, E terminou com outro Papa. O concílio começou com João XXIII, E terminou com Paulo VI. E dentro do concílio, Ele falou, Está acontecendo um renovamento. Está acontecendo uma atualização dos prodígios. Vai acontecer uma atualização dos prodígios, Do novo Pentecostes, Nosso tempo. Ele profetizou. João XXIII era um profeta. Porque em 1967, De 17 a 19 de fevereiro de 1967, Uns jovens universitários, Foram estudar, Ato dos Apóstolos, No fim de semana. Eles pensaram, Vamos estudar, Vamos fazer um retiro de estudo, Dos atos dos apóstolos. Foram para uma universidade, Lá em Duquesne, Nos Estados Unidos. E ali se reunido, Estudando esse livro, Que a gente está subindo e descendo, Subindo e descendo nele. O que aconteceu com aqueles jovens? Eles receberam o derramamento do Espírito Santo. Ele aconteceu com eles, O que está acontecendo conosco aqui hoje. Nos últimos dias, Diz o Senhor, Derramareis o meu Espírito sobre a terra. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos anciãos terão sonhos. Atos 2, versículo 18. Mesmo sobre os meus servos, Mesmo sobre os meus universitários, Mesmo sobre os meus jovens, Mesmo sobre as minhas famílias, Mesmo sobre os meus ministros de músicas, Coordenadores de grupo de oração, Pregadores, profetas, Derramarei o meu Espírito Santo naqueles dias, E profetizarão. Ali iniciou a renovação carismática católica. Gente, de 62 aconteceu o concílio a 65. Em 67 cumpriu-se a profecia. O derramamento do Espírito Santo. O renovamento, o renovo. O novo Pentecostes. O prodígio de Pentecostes aconteceu na renovação carismática. A Canção Nova é fruto desse prodígio. A Canção Nova é fruto da renovação carismática. Nós somos renovação carismática. A nossa espiritualidade. Me desculpe. Aqui na Canção Nova nós rezamos. Aqui nós rezamos em língua mesmo. Aqui a gente profetiza. Aqui é o território de inflamar. Aqui é a terra onde a labareda, Onde você pisa, você tem que pular. Porque esse território é santo. É cheio de fogo. É cheio de unção. Por isso que muita gente, quando vem aqui, Muda de vida. E por isso que você veio. Porque você veio para ser um profeta. Você veio para ser uma profeta. Você veio para isso. Porque aqui, esses dias nós andei contando, Nós temos dentro desse território, 22 capelas. Porque aqui a gente reza. Você pode ir na capela ali, As irmãs, nossas grandes parceiras da toca de Assis. E nós estamos em tempo forte de Jericó. Vai lá que está rezando. 24 horas o Santíssimo exposto. Porque nós precisamos fazer com que essa terra seja uma terra profeta. Para que você, quando vier aqui, Você saia daqui inflamado, incendiado. Aqui não tem aquele letreiro em caminhão, não. Mantenha a distância, porque material é inflamável. Aqui não, aqui esteja dentro. Esteja dentro, porque aqui é inflamável. Aqui é lugar inflamável. Aqui é onde nós precisamos ser cheios. Por quê? Porque somos fruto do Conselho Vaticano II. Porque somos fruto do Espírito Santo. Porque houve um derramamento. E mesmo você que está aqui, que trouxe gente na lista, Até os seus que estão com nome na tua lista serão batizados. Porque como aconteceu lá com Moisés e Saúl, Vai acontecer com você. Você crê nisso? Você quer isso? Tem certeza disso? Fala para a pessoa do seu lado. Vou te dar uma mãozada. Olha a minha mão. Eu vou te dar uma mãozada daqui a pouco. Papa João Paulo II. Na Vigília de Pentecoste, ele diz o seguinte. Olha que o nosso São João Paulo II. Quem teve a graça de ver João Paulo II de perto? Aí eu posso levantar a mão. Sabe o que o João Paulo II diz? O Papa. Ele diz o seguinte. O surgimento da renovação carismática católica, Na sequência do Conselho Vaticano II, Foi um dom particular do Espírito Santo à igreja. Certamente, um dos resultados mais importantes Desse despertar espiritual Foi aumentada a sede de santidade. Meus irmãos, eu digo para você. Quando a gente se deixa ser banhado pelo Espírito Santo, Quando a gente é cheio do Espírito Santo, Quando a gente quer viver esse ser inflamado do Espírito Santo, Ser cheio do Espírito Santo, Quando a gente permite o Espírito Santo nos encher, O nosso maior impulso é o gosto pela palavra de Deus. Você vai sair daqui, se você não tem a Bíblia, Você vai na loja Canção Nova e vai comprar. Vai entrar na loja.com Canção Nova e vai comprar a sua Bíblia. Mas você vai sair daqui com a sua Bíblia rabiscada. Você vai sair daqui com a sua Bíblia comida. Você vai digerir essa palavra de Deus. O primeiro efeito é o gosto pela palavra de Deus. Ele muda o nosso paladar. O Espírito Santo muda o nosso gosto. Meus irmãos, eu era chefe, Um dos chefes de uma torcida organizada do Flamengo. Sou flamenguista ainda, graças a Deus, até hoje, até morrer. Mas eu era um dos chefes de uma torcida organizada. Eu tinha gosto por tantas coisas do mundo, Tantas coisas pecaminosas, Tantas coisas de podridão, Que quando eu vivia a minha experiência aqui nesse rincão, Com o Espírito Santo de Deus, A primeira vez mudou o meu gosto. Mudou a minha vida, como aconteceu com Pedro. Amém? Isso pode aplaudir que a glória é Deus. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Quando ele entrou na minha vida, O gosto que eu tinha por micareta, Por cachaça, Por cerveja, O gosto que eu tinha pelos arrochas da vida, Os gostos que eu tinha por funk, Por tudo aquilo que tocava, Se ela dança, eu danço. Tudo aquilo que acontecia, Ele mudou completamente. Transformou. Como aconteceu com Pedro, Como aconteceu com Paulo, Como aconteceu com a família de Cornélio, Como aconteceu com aquele homem. Gente, quando a gente permite o Espírito Santo de Deus Entrar na nossa vida, E esse poder, Esse poder do Espírito Santo, Derramarei sobre vós o meu poder, Para que sejais testemunhas, Onde quer que seja. Eu jamais estaria aqui falando para você, Se eu não tivesse vivido essa experiência do Espírito Santo. E eu acredito que daqui a uns anos, Daqui a uns dias, Vai ser você que vai estar testemunhando aqui. Eu acredito que se Deus quiser, No próximo cenáculo, Você vai falar, Olha, eu estive no cenáculo na Canção Nova, E mudei a minha vida. Eu vivi a experiência de Pentecostes, Eu atualizei a experiência de Pentecostes em mim. Diz o padre Alberto Gambarini, Que o Espírito Santo não necessita de ajuda, E sim de docilidade. Ele precisa da sua docilidade. E suas inspirações. Voltar ao início significa, Não cair na armadilha de modismo, Ou estratégias passageiras. Exige coragem, De entregar a vida a Jesus, Romper com o pecado, Ascender o fogo do Espírito no coração, E ser testemunha das maravilhas de Deus. E tudo mais você será dado em acréscimo. Eu digo para você, meu irmão, Minha irmã, O que Deus tem feito na minha vida, A partir do derramamento do Espírito Santo, Tem sido algo maravilhoso. Eu experimentei, Eu já contei isso em outro, Alô? Eu já contei isso em outras vezes aqui. Eu experimentei a ressurreição da minha bebê. A minha filha nasceu com pequenas, Com parada respiratória. Nasceu molinha, Parte normal, Molinha. Eu esperando, Com a tesoura na mão para cortar o umbigo, O cordão umbilical. O médico colocou, Viu que não tinha nada. A médica, O médico foi lá, Cortou, A pediatra pegou ela, Levou para aquele negocinho, Tipo uma maquinha, Colocou ela ali, E começou a, Bombarar nela, E nada dela respirar. E nada dela chorar. Eu esperando aquele choro bonito dela, E nada dela fazer aquilo. Eu ajoelhei naquele quarto de hospital, E pedi, Senhor, Eu abaixei naquela parede, Peguei um quadro de Nossa Senhora, E comecei a bater no chão, Falei, Senhor, Se for para a salvação da minha filha, Ressuscita a minha filha, E não deixe ela se perder, Meu Deus. Eu já consagro a Maria Tereza a Ti, E comecei a rezar, Aclamar, 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 Que o Espírito Santo viesse sobre ela. Eu falei, Vem Espírito Santo, Como veio em Pentecostes, Vem inflamar a minha filha, Ressuscita a minha filha, Espírito Santo. O hospital todo ouviu. De repente, Minha filha solta um choro. Glórias a Deus. É mérito meu, De forma alguma, Quem sou eu, Tão pecador como você? Mas em mim existe esse fogo, Em mim existe essa fé, Em mim existe o Espírito Santo, O mesmo que está em você. E se você veio para cá, É para ressuscitar a sua filha, É para ressuscitar a sua família, É para ressuscitar o seu grupo de oração, O nosso Brasil, Minha gente, Precisa de uma ressurreição, Precisa de um avivamento carismático, E você é o canal disso. Amém? E você é o canal disso, Você é o canal de reavivar o nosso Brasil, Reavivar a sua comunidade, A sua paróquia, Você, É você que Deus escolheu, Pedro falou lá naquele discurso, Deus não faz acepção de pessoa, Ele escolheu você, Escolheu Moisés que era gago, Escolheu Davi, Um pequenininho raquítico, Escolheu um ex-chefe de torcida organizada, Escolheu você para estar aqui, Olha para essa pessoa que está do lado, Eu vou te dar uma mãozada agora, Se prepara, Se prepara, Você quer, Você quer ser inflamado, Você quer aproximar do material inflamado aqui, Não mantenha a distância desse material inflamado não, Chega junto, Vamos ficando em pé agora, Solta a sua Bíblia, Solta a mão que está do seu lado, Se a blusa de frio está te incomodando, Já tira ela, Porque o negócio vai esquentar aqui agora, E você vai chegando para quem está na sua casa, Depois, Na segunda-feira, No domingo à noite, A pessoa fala assim, Menino, Você estava perto, Você estava na sauna? Você fala, Não, É o fogo do Espírito Santo que está em mim agora, É o fogo do Espírito Santo que está em mim, Porque dentro de mim existe essa potência, Existe essa força.